A vítima é um homem de 31 anos. Segundo a polícia, Rodrigo de Oliveira Santos foi atingido por pelo menos sete tiros. O corpo estava caído no quintal da casa onde ele morava e coberto com lençol. Parentes da vítima contaram à PM que ela estendia roupa no varal. Dois rapazes armados se aproximaram e antes de atirar, conferiram se realmente era Rodrigo. Um ficou no portão, enquanto o outro invadiu o local e atirou. Mas a polícia militar agiu rápido e prendeu os dois. A motivação desse crime seria a dívida de drogas. Eles disseram que é dívida de droga, geralmente é isso mesmo a maioria dos motivos dos homicídios. Em torno de 1.400, 1.700 reais. Todos os dois atiraram. Os suspeitos de matar Rodrigo têm 23 e 24 anos. Munição e duas armas foram apreendidas. Um revólver calibre .32 e outro calibre .38. A prisão e a apreensão aconteceram perto do local do crime, Alto Paraíso, na região do bairro São Raimundo. A mãe da vítima se desesperou ao saber que o filho tinha sido assassinado. Ressuscita Deus, ressuscita Deus, ressuscita Deus, ressuscita.